Saudações Grenaz, eu estou passando aqui porque todo mundo sabe do amor que eu sinto pela Desportiva e quero te convidar, você que é torcedor Grenaz assim como eu, a fazer parte do novo programa Sócio Diva É, pra nós que somos torcedores da Desportiva, pra gente se associar e fortalecer o nosso clube até porque esse amor é o amor que, cá pra nós, é como a gente costuma dizer, é um amor descontrolado e esse amor tem que continuar assim, descontrolado, amor pela tipo Associe-se ao clube pra você fortalecer a nossa Desportiva e quem sabe a gente voltar a ver a Desportiva no cenário nacional cada vez mais forte quem sabe não, com certeza vamos ver a Desportiva cada vez mais forte no cenário nacional Associe-se! Saudações Grenaz!